Aí, você provavelmente já ouviu falar em algum lugar que a Grécia é o berço da civilização ocidental, certo? Já ouvi sim, mas agora que você falou, não entendi isso direito. Explica aí. Então, não dá pra negar que boa parte da nossa cultura veio dos gregos. Eles deram saltos enormes nas artes, nas ciências, na política e na filosofia. Mas se tantas outras culturas da Antiguidade acabaram se perdendo, por que que com os gregos acabou sendo diferente? Ué, sei lá, vocês que estão me explicando. A verdade é que provavelmente a gente não saberia muito sobre a cultura grega se não fosse um certo cara. Tá, mas qual que era desse cara aí? De Atenas, de Esparta, qual é? Nenhum dos dois, cara. A gente tá falando aqui do Alexandre o Grande. Ele foi um dos conquistadores mais famosos e bem-sucedidos da história conhecida. Ele é filho do Felipe II da Macedônia, uma cidade-estado ao norte que conseguiu dominar toda a Grécia. Apesar de na Macedônia rolar uma monarquia e não ter muito da cultura de outras cidades, o Felipe II chamou ninguém menos do que o Aristóteles pra educar o seu filho. Esse sim tem nome de toguinha, hein? Era filósofo de Atenas, certeza. Na verdade, o Aristóteles tinha nascido numa cidade chamada Estageira, que ficava perto da Macedônia. Mas ele estudou mais de 20 anos na Academia de Platão, que ficava em Atenas. Durante seu reinado, o Felipe II tinha arrasado completamente a cidade natal do Aristóteles e dado uma escravizada de leve no sobrevivente, sabe? Só pra variar. Calma. E ele topou esse final que ele sabia pro filho do cara que destruiu a cidade dele. O acordo entre eles era de que o Felipe iria reconstruir a cidade e devolver ela a todos aqueles que tinham sido exilados ou escravizados. Além disso, é bem provável que ele se preocupasse muito com a formação que o futuro governante de toda a Grécia ia ter. É, até que faz sentido. Mas, quando ele foi declarado rei, aos 20 anos, Alexandre começou a escrever o seu próprio nome. Ele conseguiu pacificar várias rebeliões nas cidades-estado. As coisas só melhoraram com a destruição da cidade de Tébos, uma das mais poderosas da época. Isso fez com que poucos na Grécia ousassem se levantar contra ele de novo. É, só que ele não ficou satisfeito só com a Grécia, não. Logo depois de dois anos assegurando a unidade da Grécia, ele decidiu partir pra conquistar a Ásia. Com 22 anos, o cara tava planejando conquistar a Ásia. Meu irmão tem 23 e mora lá em casa ainda com meus pais. Ele não ficou só planejando, não. Seis anos depois de ser coroado, ele conquistou os títulos de faraó do Egito, rei da Ásia e rei da Pérsia. Não foi pouca coisa, não. Quando o rei persa ofereceu tesouros e terras em troca de pais, Alexandre respondeu que agora ele era o rei da Ásia e só ele poderia decidir as divisões de território. Ele perseguiu o rei Dário por todo o território do antigo Império Persa. Se intitulou rei dos reis e conquistou mais ainda entrando no subcontinente indiano. Tá, mas vocês não explicaram como que ele conseguiu isso. Um moleque de 20 e poucos anos construindo um império desse tamanho. Esse cara é mais mito que o Neymar. Muitos dizem que ele foi um general muito habilidoso, inclusive afirmam que ele jamais perdeu uma batalha. Não se sabe quanto de tudo isso é verdade, mas ele constantemente enfrentou exércitos muito maiores. O pai dele também inventou uma nova tática de guerra. Eles usavam umas lanças bem longas chamadas sarissas. Aí eles faziam uma formação em falange apontando as lanças pra frente, o que era muito eficaz contra exércitos com espadas ou lanças curtas. O osso é que mesmo um exército excelente acaba ficando cansado depois de tantos anos longe de casa. Lutando contra inimigos mais numerosos e em terras desconhecidas. Ao chegar perto do rio Ganges, suas tropas se rebelaram e se recusaram a prosseguir para o leste. Também, olha onde ele quis ir com os caras. E enquanto bonitão, todo playboy ia cavalo, aposto que a galera tava aí na pé. Tendo conquistado tudo isso, o Alexandre fez o que pôde pra unificar o império dele. Ele difundiu a língua e a cultura grega por todo o território e incorporou muito da infraestrutura que já existia no Império Persa. Vocês estão me dizendo que toda cultura grega de democracia, teatro, filosofia, só foi espalhada por aí porque um moleque conquistou uma porrada de gente e impôs isso de um jeito nada democrático? É bem irônico quando você coloca desse jeito. Mas, infelizmente, ele não era tão bom em construir um império como ele era em conquistar um. Como assim? Olha o tamanho do império dele. Ele conquistou muita terra e ganhou muitas batalhas. Mas após a morte dele, esse império acabou rapidinho. Os principais generais dividiram o território entre eles e a gente chama os impérios que sobraram daí de reinos helenísticos. E o real motivo pelo qual a gente considera ele tão importante não é o tamanho do império dele, mas sim as consequências. O mundo que Alexandre deixou pra trás é um mundo muito mais conectado culturalmente e comercialmente. Além de que, ele inspirou inúmeros outros conquistadores que vieram depois. Inclusive um cara chamado Júlio César. Mas isso a gente deixa pra próxima. Ah, que beleza. Além de causar na asa inteira, ele ainda deu a ideia pra um monte de maluco que veio depois. No próximo episódio, a gente vai falar de um império ainda mais épico. Se inscrevam e fiquem ligados.